E já está na linha conosco e por isso nós vamos antecipar a entrevista para agora com o Coronel Marcelo Maia, aproveitando a oportunidade deste contato com o Comandante dos Bombeiros aqui em Santa Maria. Alguns assuntos de forma específica e especial chamam a atenção. A vistoria nas escolas de samba e os projetos, o vereador Sérgio Sequin falou há pouco a respeito desse assunto aqui no Santa Maria agora, encaminhando esses projetos ainda hoje para o Corpo de Bombeiros. Como é que está essa questão? De que forma esses projetos serão agora analisados? Em que momento se terá informação sobre o parecer a respeito desses projetos? Coronel Maia, boa tarde. Boa tarde, Vicente. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando no programa Controle Geral. É, Vicente, desde a semana retrasada, quando o pessoal fez o primeiro contato, nós já demos o alerta, o pessoal entendeu perfeitamente, está cumprindo o apoio que fez conosco, de que nenhum ensaio, nenhum outro evento poderia acontecer nos espaços das escolas que estão se preparando para o Carnaval sem que o espaço tivesse projeto de proteção contra incêndios aprovado e inspecionado pelo Corpo de Bombeiros. E, claro, isso dependia, num primeiro momento, das escolas de fazer esse projeto para nos encaminhar. O vereador Sequin, que é engenheiro, assumiu essa responsabilidade. E hoje, entrou para nós pela manhã os projetos de oito escolas. Como nós tínhamos assumido compromisso lá atrás, nós, no máximo, até segunda-feira, na verdade, nós pedimos 48 horas, 48 horas úteis, né, então sexta e segunda-feira. No mais tardar, na segunda-feira, nós vamos estar devolvendo esses projetos já aprovados para as suas execuções ou com as notificações de correção para que seja corrigido no projeto aquilo que estiver com deficiência. Porém, nós acordamos também que nós vamos tentar fazer assim. Se hoje nós estivermos olhando algum projeto, sentir, por exemplo, a falta de alguma documentação, nós não vamos esperar segunda-feira para mandar um documento para anexar a sua documentação. Nós vamos ligar para o vereador Sequin para que ele provencie esse documento, algum laudo, uma certidão, algo parecido, né, para que segunda-feira, quando a gente devolva os projetos, em vez de devolver uma notificação para a correção, já devolva aprovado, né, nesse prazo, enquanto nós estamos examinando, eles já estão corrigindo o que precisa. E se até segunda-feira ficar alguma coisa pendente, ainda a gente vai devolver assim. Os que estiverem corretos para serem executados e os que faltarem alguma coisa com a notificação da correção do exame. Muito bem. O senhor falou em oito projetos e nós temos nove escolas de samba. Significa dizer que de uma escola de samba o projeto não foi apresentado, coronel? Isso mesmo. Eu não sei dizer qual, porque nós recebemos essas oito, então, no início da manhã, e eu deixei com o nosso pessoal, para começar já os governos, né, e nós continuamos uma pauta ali com o vereador Sequin, e depois seguiu a manhã inteira outras pautas aí, e eu acabei não voltando para ver qual a escola de samba que não entrou. Mas é isso, das nove, apenas oito. Teve uma escola de samba que não nos encaminhou ainda o projeto. Ok. E já foi possível dar uma examinada nesses projetos ou ainda não? É, antes mesmo do pessoal, do engenheiro responsável nos encaminhar os projetos, nós já tivemos uma reunião, ele nos pediu uma reunião conversando, ele dizendo o que pretendia encaminhar, nós já entramos no acordo ali, basicamente pela olhada que a gente deu por cima, toda a documentação que deveria ter vindo nos PPCIs, nos projetos, né, estão com bons processos. Agora, claro, vamos olhar documento para documento, para ver se não tem algum documento que esteja com algum laudo faltando, alguma coisa. Mas, aparentemente, nós não vamos ter dificuldade de aprovar pela documentação, né, o que tem nos projetos. Talvez, vou sugerir alguma adequação, algum sisteminha a mais, algum instintor a mais, alguma coisa. Mas, em termos de documentação, na primeira análise, está tudo ok. Ok. E depois será feita uma checagem da documentação com a realidade de cada escola, de cada local, coronel? Perdoe, desculpe, eu perdi o início da pergunta. Depois de analisado o projeto, documentação atendendo às exigências, haverá uma checagem no local para ver se a realidade corresponde ao projeto, ou o projeto corresponde à realidade? Certamente, porque esse projeto, o pessoal já nos adiantou, que nem todos os espaços estão como se está no projeto. Certo. Então, à medida que eles encaminharam o projeto, eles já estão fazendo as operações. Ah, sim. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos devolver o projeto, é assim que vocês têm que adequar, entregamos para eles, e assim que o pessoal terminar as adequações, eles nos avisam para fazer a inspeção. Se até segunda-feira já estiverem realizadas, tranquilo, eu devolvo o projeto e já marco para terça-feira a inspeção. Ótimo. Muito bem. Com relação aos prédios da Universidade Federal de Santa Maria, o fato teve maior repercussão, foi a casa do estudante, e aí também se ampliou esta informação para outros prédios da Universidade Federal de Santa Maria. Qual é a realidade que existe nesse sentido, Coronel Maia? É, na verdade, nós estamos com um volume, né, Vicente, de em torno de 900 inspeções em mês, em Santa Maria. O pessoal se acompanhou bem lá no início, nós levávamos quatro meses e meio para visitar uma edificação que nos pedisse uma inspeção. Então, assim, pelo volume de trabalho que nós temos, pelo volume de edificações que estão por iniciativa deles tentando se adequar, nós estamos dando prioridade para essas edificações, para aqueles que vão lá e nos apresentam o PPCI, pede o exame, e depois do exame aprovado, aqueles que vão lá e nos apresentam o prédio pronto para fazer a inspeção. Então, qual é o tratamento que nós estamos dando para a Universidade? E o mesmo que nós estamos dando demais. Quando a Universidade nos apresenta algum projeto, a gente examina, devolve para eles, e quando realizado a prevenção, a gente vai lá e inspeciona. Por que isso? Se eu faço antecipadamente uma inspeção, eu posso lá dizer para ele, por exemplo, olha, aqui nessa edificação você tem que botar um sistema hidráulico. Isso quem tem que projetar é um responsável técnico, engenheiro ou arquiteto. Esse profissional pode chegar lá e dizer, não, eu em vez de botar o sistema hidráulico, eu preciso compartimentar a edificação e dividir em duas áreas. Porque aí eu, por exemplo, eu tenho uma edificação de 800 metros quadrados, eu vou tratar essa edificação como duas de 400. Se fosse uma de 800, eu precisaria do sistema hidráulico. Duas de 400, nenhuma delas precisaria do sistema hidráulico. Compreende? Então, se eu vou lá e faço antecipadamente a inspeção e digo o que tem que fazer, o engenheiro pode propor uma coisa diferente. Eu tenho que fazer um retrabalho, perco tempo e, eventualmente, dou uma informação errada ainda para a universidade. Então, a gente prefere isso. Primeiro, o responsável técnico é examinar a situação da edificação, faça o projeto que não está presente. E aí nós vamos ver se aquela proposta dele se adequou à legislação. Então, os prédios da universidade nós tratamos dessa forma. O espérculo federal nos pediu que fizesse prévio às edificações, explicamos esse processo para eles. Só uma expressão prévia que fizemos no hospital universitário, consumiu quatro dias de trabalho de metade da equipe da SPI. Então, se eu fosse fazer isso com todas as edificações que não tem PPCI hoje em Santa Maria, eu não ia liberar mais nenhum. Eu ia ficar só fazendo essas inspeções prévias que poderiam resultar em um PPCI diferente depois. Então, o que nós combinamos? Eu continuo dando prioridade àquelas edificações que nos apresentam os PPCIs, que querem regularizar seus créditos para não atrasar esse processo. e só examinamos seis, inspecionamos seis edificações da universidade como amostra, amostragem, só para que todos tivéssemos noção de que nível estavam as prevenções. E a partir dali, nós estamos movimentando com a universidade a partir dos projetos. Bom, essa é a introdução. O que aconteceu com esse prédio da casa do estudante? O projeto encaminhado pela universidade, nele, acompanhava um laudo das instalações elétricas, assinado, na verdade, com data do dia 13 de dezembro, nós examinamos agora no final do mês, dizendo que a instalação elétrica naquela edificação apresentava elevado risco de incêndio. Um laudo encaminhado pela própria universidade. Então, como já tinha decorrido algum tempo, lá do dia 13 até o dia que nós examinamos, nós ligamos para a universidade e informamos, né, olha, se a situação de vocês continuarem como está apresentado nesse laudo, nós recomendamos a evacuação. Se não evacuarem, nós vamos promover a interdição. E aí a universidade, desde a sexta-feira da semana passada para cá, corrigiu já algumas coisas no sistema elétrico, já fez um novo laudo e já propôs uma reunião com o Ministério Público até essa segunda-feira, porque já houve um tratamento parecido em outra certificação da universidade, né, que foi feito em termos de ajustamento de conduta. E alguma coisa que não era de emergência, que não exigiria em interdição, foi concedido um prazo maior do que a lei costuma permitir, para que a universidade consiga se adequar. E nós, em comum acordo, vimos aqui que era urgente e a universidade já corrigiu no momento, no tempo, né, exíguo que o Ministério Público ofereceu. Então, enfim, nós, primeiro, informamos a universidade que se continuasse aqui, nós iríamos interditar. Mas a universidade fez algumas correções, nós estamos guardando essa reunião de segunda-feira para ver, então, o que ficou até segunda-feira e do que ficou, o que é possível da prazo e o que não for possível da prazo. A universidade está se comprometendo, pelo menos antecipadamente, de resolver, né. Então, isso, junto com o Ministério Público, nós vamos resolver na segunda-feira. Muito bem. Obrigado, Coronel Maia, pela sua participação e pelas suas informações. Um grande abraço. Porque estamos à disposição, é sempre importante a gente fazer esses estabelecimentos, né. E, se me permite, Vicente, mais um minutinho. Sim, claro. Eu vou poder lembrar, né, nós fomos no esforço desde o ano passado, com 900 discussões mesmas, né, com... Lembra o tratamento que a gente deu nos estádios de futebol, que era um evento importante, como eu disse no momento, duas agregações participando do Campeonato Gaúcho, mas nós conseguimos conversando, houve a boa vontade, realmente, dos presidentes escuros, realizar o evento, mas deixando as edificações, os estádios, dentro da legislação de prevenção de incêndios. Fizemos assim com todas as 900 edificações que especionamos por mês, enfrentando da mesma forma a Semana Farroupilha, com o CTG, os vindo a nós, a gente deu uma atenção especial, todos eles realizaram a Semana Farroupilha com o seu CTG, em segurança, de acordo com a legislação, queremos fazer a mesma coisa no Carnaval e qualquer evento que vá acontecer, é importante que a comunidade seja parceira conosco. Nós queremos que as coisas aconteçam, mas nós precisamos que as coisas aconteçam com segurança, e as edificações, especialmente métodos, que recebem grande público, atendendo a legislação da prevenção de incêndios. Até agora não tinha nenhum problema, tudo tem sido parceiro, tem acompanhado, mas nós temos que fazer essa fiscalização, e o pessoal tem que se empenhar junto conosco. Muito bem, coronel, exatamente isso que a gente sempre defendeu também, e queremos cumprimentar esta postura, esta posição, da sua corporação, do corpo de bombeiros, enfim, porque é isso, é que se quer, que a cidade retome a sua vida normal, mas que atenda os dispositivos de segurança, que também são extremamente importantes e necessários. Grande abraço mais uma vez, coronel Maia. Esse é o programa Controle Geral na TV, canal 19 da NET TV Santa Maria. Esta era a compreensão que se defendia, que sempre se defendeu em todos os aspectos, a cidade retomando as suas atividades normais, os seus desafios, mas dentro também das exigências que são estipuladas, quando, afinal de contas, estamos tratando de segurança pública.